Registros do fotógrafo sírio Benjamim Abraão Calil Boto lembra Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço e seu bando. A iconografia produzida por Benjamim não é a única sobre o cangaço, mas por sua extensão, contribuiu enormemente para o conhecimento da história dos cangaceiros no Brasil. É uma comprovação visual da marcante estética dos bandoleiros da Caatinga e os trouxe para os jornais e a imaginação popular. Logo os personagens do cangaço passaram a protagonizar lendas do sertão, canções e cordéis populares e apesar de sua violência, Lampião tornou-se, para muitos, uma espécie de mártir dos oprimidos. As notícias chamavam a atenção ou para a crueldade dos cangaceiros ou a sua bravura. Seriam bandidos ou heróis? Outros fotógrafos registraram os cangaceiros e as volantes. Foram eles Alcides Fraga, Chico Ribeiro, Eronildes de Carvalho, Lauro Cabral e Pedro Maia. Todos na década de 1920. Há também imagens de autoria desconhecida. Cerca de um ano após a morte do padre Cícero, de quem Benjamim havia sido secretário popular, Ocorrida em 20 de julho de 1934, Benjamim levou a Ademar Bezerra de Albuquerque sua ideia de fotografar e filmar Lampião e seus cangaceiros. Ademar, pai do fotógrafo Chico Albuquerque, havia fundado em 1934 a aba Filma e Fortaleza, para a qual, trabalhando como cinematografista, Benjamim produziu entre 1936 e 1937 fotografias e um filme sobre o rei do cangaço e seu bando. Ademar forneceu a Benjamim equipamentos cinematográficos e fotográficos, além de filmes. Também passou a Benjamim noções básicas e como utilizá-los. No primeiro encontro, Benjamim foi levado pelos cangaceiros Juriti e Marreca, Alampião, que o recebeu oferecendo comida e conhaque, dizendo Não sei como você veio bater aqui com vida, bicho véi. Só a mesma obra de Marreca, que é muito camarada. Benjamim, então, armou a máquina e, quando ia bater as fotografias, foi impedido por Lampião, que examinou o equipamento e ordenou Primeiro a gente tira o seu retrato, depois cê tira o nosso. Depois disso, Benjamim pôde fazer seus registros. Uma observação. Na matéria do Diário Pernambucano, um dos cangaceiros mencionados como tendo levado Benjamim Abraão a Lampião, foi Mergulhão. Mas em janeiro de 1937, Benjamim esclareceu que se tratava de Marreca. Quatro meses depois, teve um novo encontro com Lampião e seu bando. Nessa ocasião, passou três dias com o grupo e pôde registrar vários de seus hábitos, como a reza da missa de domingo, celebrada pelo próprio Lampião, o almoço e a maneira de se vestirem e se comportarem. Revelou também que Maria Bonita, devido a uma promessa, não trabalhava aos sábados, domingos e segundas-feiras. Ao longo de 1937, várias fotos de Lampião e seu bando foram publicadas pelos diários associados. Tanto as fotografias como os documentários de Benjamim Abraão foram consideradas uma afronta ao governo federal. Todo o material foi aprendido após uma exibição do filme em uma sessão fechada para autoridades locais no Cine Moderno, em 10 de abril de 1937, em Fortaleza. Segundo o fotógrafo Chico Albuquerque, quando em 1941, os sócios da empresa tentaram reaver o filme apreendido, receberam apenas 20 contos por indenização. Segundo o Ângelo Asmiro Barreto, muitos anos depois, os negativos do filme e das fotos foram encontrados empoirados e jogados em um canto qualquer de uma sala de repartição pública. Foram recuperados por Alexandre Vulfes e Alguio e montados em 1955. Posteriormente, a Cinemateca Brasileira recuperou as imagens e encontrou aproximadamente mais cinco minutos do filme original. Segundo o Ricardo Albuquerque, filho de Chico Albuquerque e neto de Ademar, depois o material foi reavaliado e novamente montado, seguindo um critério estritamente documental do filme. Nas palavras de Elisa e Jasmine, Lampião era manipulador, estrategista, dotado de um senso inato de comunicação, soube como poucos, se utilizado por dedo à fotografia, em especial quando estampava nas páginas da imprensa, que ajudavam a torná-lo onipotente. E mesmo perto do fim de sua carreira, quando, depois de aterrorizar sete estados nordestinos, optou por uma vida sedentária. Sua imagem circulava em grande parte do sertão como um corpo figurado que vinha substituir simbolicamente o corpo real do guerreiro que antes percorria a região. Segundo o historiador Frederico Pernambucano de Mello, o autor do livro Guerreiros do Sol, de 1985, um clássico sobre a história do cangaço, não há dúvidas de que Lampião foi derrotado e morto pelas forças policiais em julho de 1938. Porém, sua derrota não teria sido completa. Se perdeu militarmente, o rei do cangaço foi vitorioso esteticamente. Seu chapéu e uniforme cheio de ouro e detalhes bordados estão entre os principais símbolos do nordeste brasileiro. E não por acaso, seja em uma visão romatizada ou através do repúdio, Lampião continua sendo alvo de fascínio. As cenas filmadas por Benjamin Abraão do cotidiano do bando de Lampião, das quais restaram aproximadamente 15 minutos, inspiraram os filmes O Cangaceiro, de 1953, dirigido por Vitor Lima Barreto, e O Baile Perfumado, de 1997, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira. Em 2013, o Instituto Moreira Salles adquiriu junto ao Instituto Cultural Chico Albuquerque o direito de uso dessas imagens para fins culturais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto